TC News, seu resultado é nossa marca. Não, não, eu falei para ele que eu vou usar do meu tempo aqui para fazer a propaganda da Carteira Campeã, então ele falou, sendo assim, estamos de bem de novo, fizemos as pazes, agora está tudo certo, então por favor não tire o link aqui da Carteira Campeã. Olha aí, boa, em prol da família Martins, nós vamos deixar mais um pouco sem a máscara, está combinado. Bom meu irmão, impossível conversar com você sem me atentar a faixa das 9h30 da manhã, quando os Estados Unidos divulgaram uma série de dados, teve PPI, vendas no varejo e mercado de trabalho. Vamos resumir em 30 segundos? Mercado de trabalho mais apertado, mais forte, atividade mais pressionada. Quando você olha para o PPI, você tem uma inflação maior do que a imaginada, é também a atividade mais forte, se esperava 0,30 veio 0,60, a inflação ao produtor. Mas, e o destaque vai para o mas, quem se levantou, se ergueu, para enxergar melhor a métrica americana foi vendas no varejo. E as vendas no varejo, das quais os Estados Unidos dependem tanto, vieram mais fracas, o que bastou para o mercado precificar um FED mais generoso com o corte sendo mantido e até intensificado para junho. Essa leitura do mercado coincide com a sua? Vamos lá, Alex. Fala, Léo. Muito bom dia, Léo. Bom dia a todos. Léo, eu acho precipitado olhar só vendas no varejo, porque se você olha o anterior, ele veio de uma queda no varejo para uma alta, ou seja, nós estivemos até, olhando o dado anterior, até uma melhora significativa. Então, eu acho que a indústria, aquilo que a gente sempre gosta de ressaltar, muitas vezes a indústria sempre vai passar aquilo que parece ser bom dado aquele momento. Então, a indústria é muito aplicada, a gente sabe disso, a indústria é muito aplicada em trades, é vendida em taxas justamente, porque acredita que em algum momento esse afrouxamento monetário nos Estados Unidos vai acontecer. Só que quando a gente olha os padrões, para quem estuda o comportamento, principalmente do CPI e do PPI, e olha o retrovisor do varejo, não foi uma foto muito legal. Tanto é que nós tivemos até alguns momentos os títulos de 10 anos, até esboçar aí uma abertura nas taxas, tá, Léo? Outro ponto interessante, falando aí, já que você citou o CPI e o PPI, é que tanto o CPI nós tivemos uma pressão muito forte por conta de energia e alimentos, que são, inclusive, os dados mais voláteis dos dois índices. No PPI nós tivemos gasolina e alimentos. Então, você começa a perceber que, mesmo com, e a gente tem uma queda de grãos, né, no mercado global, importantíssima, e você percebe que essa queda de grãos, né, não está praticamente repassando, né, uma desinflação para o setor de alimentos, o que é algo interessante. Então, você percebe que parte desse aumento que você tem aí na cadeia, né, de alimentos, Léo, pode ser por conta, né, do repasse daquela alta que nós tivemos, principalmente em logística, né, a gente tem que lembrar que diante do conflito ali do Mar Vermelho, nós tivemos uma alta, né, nos containers, né, na logística de containers global, de mais de 60%, né. Então, provavelmente, nós temos aí alguns outros vetores, né, que mesmo com uma queda de commodities, como a gente tem visto aí ultimamente, não está sendo o suficiente para, vamos dizer assim, tirar um pouquinho da pressão, principalmente da parte de alimentos, Léo. Perfeito. Essa parte de alimentos, ela é tão relevante para o atual Palácio do Planalto? Bom, sempre é, né, ficar de olho nos alimentos, porque eles sequestram boa parte da popularidade. Mas, é coincidente esse teu texto com uma reunião que, desde as nove e meia, dez e meia, estava no radar do Palácio do Planalto, e eu explico aqui o contexto, em que o Lula vai questionar, ou já deve ter questionado, o preço de alguns dos alimentos. Deixa eu trazer aqui o contexto e vai ficar bem mais claro para todos que estão nos acompanhando. Olha só, pessoal, tem feijão com arroz na pauta de hoje. Desde as nove e meia, esse encontro do Lula com Haddad, Rui Costa, Carlos Fávaro e Paulo Teixeira, além do presidente da Conab, Edgar Preto, tem por objetivo reverberar o preço do feijão, que já subiu 15%, o do arroz, que já subiu 10%, o do milho e do trigo também, pelas pressões, ou pelas pressões autistas que têm acometido as commodities. Ou seja, está no radar do Planalto e, através de alguma medida, deve-se buscar baratear o preço dos alimentos. O Lula segue preocupado com a queda na sua popularidade. Alex, deixa eu convidar você, ainda com o gancho americano, já que nós começamos a falar sobre os Estados Unidos, e aí fizemos esse gancho para o Brasil no final. No oferecimento de WeBull, trazer para você como é que a tabela da volatilidade se coloca neste instante. O DXY já rompeu os 103,12 pontos. Nós estávamos vendo os 103 ameaçando retornar, não só retorna, como a gente tem 103,130. O VIX está subindo 2,55% a 14,09 pontos. Estamos de volta com o VIX nos 14 pontos. Agora, nada se compara aos yields de 10 anos. Oito pontos base é tranquilo para a curva de DI brasileira. Oito pontos base lá nos yields de 10 anos, você sabe, tanto ou mais do que eu, que é um estresse para você não desconsiderar. 4,27%. Vamos ver como é que está o índice acionário, Dow Jones, S&P e Nasdaq neste instante. Diego Kerber. Todos eles caindo e com certa força, tá, Léo? 0,42% de recuo para o Nasdaq agora, 16.110 pontos. O S&P 500 recua 0,38% aos 5.146 pontos, enquanto o Dow Jones tem em queda de 0,25% aos 38.946 pontos, portanto, virada no mercado americano. Virada por lá. E isso, claro, que não ajuda o Ibovespa. Diego, como é que está da porta para dentro? Da porta para dentro, Léo, a gente tem a seguinte situação. O Ibovespa está caindo 0,24% aos 127.704 pontos. O dólar futuro está subindo 0,15%, já está valendo R$ 4,982. E alguns contratos de DI estão tocando máxima intradiária em questão de rentabilidade, principalmente nos contratos de mais médio e longo prazo. Por exemplo, o D1F32, 33 e 34 tocam máxima, rendendo em média 10,83% ao ano. Léo. Ok, 10 horas e 56 minutos. Alex, deixa eu convidar você a enxergar um pouco dessa... Não vou chamar de virada, porque já havia esse movimento, mas essa continuação do estresse americano quando você olha para a curva de juros e agora chegou nas bolsas de lá, com esse viés de baixa que vai encorpando. É proporcional ao que foi divulgado na faixa das 9,6? Pois é, é o racional que a gente acabou de traçar. O vendas no varejo pode te levar a um trap, uma leitura falsa, porque quando você compara com o anterior, lembra que até os Fed Boys reforçam muito na questão do percurso benigno que a inflação vem tendo. Ou seja, era legal você ter uma recorrência de uma inflação cedendo. E mesmo os outros dados, como vendas no varejo, também teriam que estar, vamos dizer assim, nessa trajetória benigna, o que não é o que a gente tem de informação hoje. Muito pelo contrário, nós saímos de um dado negativo de varejo para uma abertura positiva e combinado com o CPI também contaminado por energia e alimentos e o PPI idem. Agora, um outro ponto que eu queria trazer, nós já falamos a respeito disso em uma outra oportunidade. E eu tenho dois apontamentos que podem ser um trigger para a gente ficar de olho nos próximos dias, que pode ser, de repente, um condicionante de risco, principalmente para os ativos de renda variável. Essa tabela, Léo, é uma tabela da Gaveco. A Gaveco é uma research extremamente reconhecida no mercado dos institucionais, mundo afora. E ela mostra o efeito que nós estamos tendo com a valorização das ações nos Estados Unidos. Aquele sentimento de riqueza que a gente falou em outras oportunidades. Então, o que essa linha, essa linha vermelha, ela nos mostra? Ela nos dá o fluxo nominal de consumo em anos. Então, hoje, esse fluxo nominal de consumo está em 8,3. E aí, você tem essa linha mais linear, é a trajetória que esse indicador mede, o que seria, de repente, o normal, o aceitável, justamente até porque como você vai ter uma bolsa em uma trajetória de alta, então eles meio que colocam o benchmark da alta que você teria na bolsa, projetando isso em fluxos nominais de consumos em anos. Mas que métrica é essa, Alex? Reforça para a gente. Isso aqui está mostrando o quê? Que variável é essa na linha vermelha? Essa é onde a gente está agora. O fluxo nominais de consumo. Ou seja, o quanto o americano tem aí, vamos dizer assim, não seria uma poupança, mas porque poupança você teria que estar líquido. Mas o quanto cada americano teria em ações ou portfólio ligado a ações, dado a sua renda, dividido em tempo. Então, é como se você tivesse, por exemplo, R$ 100 mil em ações, e esses R$ 100 mil, ele era equivalente a tanto tempo em anos de consumo que você tem nominal dentro da sua residência. Entendeu? Então, ele pega essa métrica e vai colocando ali o quanto que você teria dentro da sua carteira de ações, o quanto que é equivalente ao seu fluxo nominal de consumo. Entendeu, Léo? Entendi, perfeitamente. E essa percepção de riqueza, ou disponibilidade de riqueza, ela tem alguns picos, depois dos quais vêm fortes correções. E invariavelmente, isso está associado a eventos macro chacoalhantes. Você tem a Black Monday de 1987 como o primeiro eixo de correção, a Tech Bubble, ou seja, a bolha da tecnologia, depois a bolha de moradia, de housing, que passa pelo crédito imobiliário, lá de 2008. Aí você tem um positive wealth effect que vem crescendo, crescendo, crescendo e acha um pico lá para 2020. Você vê que tem uma queda em 2020 com o efeito da pandemia e um retorno estrondoso que o gráfico está chamando de everything bubble. Traz o contexto, Alex. A gente percebe nessa mais tracejada linear, ela mostra para você o seguinte, aonde que você está num cenário positivo de consumo, num fluxo nominal positivo de consumo, e abaixo você estaria num território negativo de consumo. Então, hoje você percebe que você, tudo bem que em 2020, onde ele coloca ali everything bubble, você estaria num outlier muito forte. Por quê? Porque você teve uma injeção muito grande de recursos ali, você teve um estímulo muito grande por parte do governo americano. Então, assim, eu considero isso como um outlier. Eu acho que dentro dessa amostragem, talvez você não serviria muito como parâmetro para a gente pegar mais o fluxo anterior. Então, o que acontece? Todas as vezes que a ação que a bolsa americana teve um bom desempenho e até talvez muitos consideraram bolha, como está aí no gráfico, você tinha também um problema ali de fluxos nominais de consumos bem alto. Então, você percebe que a trajetória dos fluxos nominais de consumo ela é grande. E isso pode gerar um problema contrário à política monetária do FED. Por quê? O FED hoje busca uma política monetária contra o acionista. Esse fluxo nominal de consumo para cima, ou seja, com a bolsa americana subindo, com alguns ativos como, por exemplo, criptoativos também subindo e passando essa sensação de riqueza para o americano, ele vai estar mais estimulado a consumir mais. Ou seja, ele vai se sentir mais rico e não vai dar tanta importância para um cenário inflacionário, o que dificulta bastante a condução da política monetária do FED. Alex, mais cedo, só para te complementar, mais cedo o Samir passou pelo nosso chat e ele escreveu algo mais ou menos assim em linha, ele também é membro do YouTube do UTC, ele escreveu assim, não esqueçamos que o americano médio está alavancado, o crédito está apertado, ele tem uma perspectiva mais difícil em relação à riqueza dele, a gente não pode esquecer disso, foi mais ou menos nessa direção o Samir. E a gente tem chamado a atenção para isso há algum tempo, que não dá para olhar para o consumidor americano entendendo que ele é imparável e que ele vai continuar comprando para caramba daqui para frente, eu acho que as vendas no varejo, elas já sinalizam isso, quer dizer, você tem um recuo em relação ao que se imaginava que quer queira quer não, começa a exigir precificação de um consumidor americano menos animado, como o crédito, a inadimplência e essas outras questões pelas quais você passeou lembram a gente, né? É, e enquanto essa bolsa continuar subindo, Léo, vai ser difícil cair a ficha do americano, porque é aquela sensação que a gente falou, a sensação de riqueza, quanto mais rico você se sentir, mais estimulado a comprar, a consumir, você vai estar sendo, agora o ponto importante é que assim, olha a dificuldade que é a condução de política monetária dos Estados Unidos, esse é um dos problemas, o segundo problema, e aí, pegando CPI e PPI, nós tivemos energia, e no CPI energia e alimentos, e no PPI nós tivemos gasolina e alimentos, como principais pontos negativos dos índices de inflação ao consumidor e ao produtor, quando a gente traz a nossa tabela aqui de balança comercial, e aí já é aquela segunda imagem que eu disponibilizei para o nosso grande amigo Caio, se puder colocar na tela, para a gente ver juntos, está na tela, e aí, então nessa segunda imagem, Léo, a gente já começa a ver, você lembra como em fevereiro estava ao contrário, a parte de exportações da nossa pauta, que estava ali, por exemplo, que estava ali liderando, era petróleo, olha como o jogo virou, está vendo como a gente agora passou a ser mais importador de petróleo e combustíveis? De fato, de fato. Ou seja, quando a gente pega o CPI e o PPI, e a gente está tendo uma inflação contaminada por setor de energia e também combustíveis, o mesmo começou a aparecer para a gente aqui, o que a gente pode tirar de lição do que tudo que está acontecendo, Rússia, você lembra que a Rússia suspendeu a exportação de gasolina e petróleo, justamente para atender países do hemisfério norte? provavelmente, Léo, esses repiques que nós estamos tendo de inflação nos Estados Unidos e que tem boa parte como responsável a energia e alimentos e começa a pegar também a gente aqui, na balança comercial, combustíveis também e petróleo, pode ser que grande parte do vilão global agora em relação à inflação vão ser esses componentes e praticamente o responsável maior vai ser a Rússia, porque a Rússia para se financiar na guerra ela estava exportando abaixo do preço praticado de petróleo no mundo todo e agora nós temos um petróleo que começou agora uma trajetória de alta, está começando a sentir os efeitos da suspensão da exportação de petróleo russo e pode começar também a exportar um pouco mais de inflação ligado, justamente por conta de todos os setores, todos os vetores que usa o setor de energia, logística, tudo, pode começar a sentir essa alta mais sensível que nós vamos ter a cada dia do petróleo, tá, Léo? Perfeito. Alex Martins com destaque da balança comercial e a chamada de atenção para o fato de que a dinâmica dela meio que se inverteu e pode contratar uma outra perspectiva para o câmbio, não à toa a gente viu o real voltar a flertar com a faixa dos R$ 5, o dólar, perdoe, agora está em R$ 4,980. Estamos ainda a 20 pontos dos R$ 5,00 bola, mas eles foram recém atingidos, de novo atingidos. Tá bom, meu caro Alex, muito obrigado, um super abraço, a gente volta a conversar amanhã. Valeu, Léo, muito bom dia a todos, excelente quinta-feira e a gente se vê mais tarde aqui no TC News, valeu. Valeu, é isso, no tarde TC News, o Alex voltando para tabelar. Bom, pessoal, vamos conversar com o Jefferson Latos na Ponta da Conexão, ele dá sequência a nossa cobertura nessa faixa analítica, ao abraçar o Latos eu estou abraçando todos os imparáveis. Meu irmão, bem-vindo, bom dia para você. Eu não queria sair muito não desse modus operandi que eu estava construindo com o Alex, de a gente revisitar os dados das nove e meia e entender se o cenário mudou, se o cenário deteriorou, se o cenário piorou, melhorou. Eu dizia que as vendas no varejo que os Estados Unidos divulgaram em fevereiro, mais fracas, devem sim gerar um sentido de alerta no mercado e em quem monitora americanos pelo seguinte, enquanto nós batemos mil e cem likes e bora para os mil e duzentos, é um americano que começa a dar sinais de fraquejo no consumo. O Samir Rosa, que não para de ouvir a gente, nunca está sempre aqui, eu agradeço, ele está me complementando, é isso, Léo, é um consumidor mais fraco por lá e os Estados Unidos dependem muito de consumo, com poucos savings, um nível de poupança nas mínimas desde o fim do ano passado, poupança ou investimento do americano médio, por isso que o desemprego anda tão baixo lá, o custo de vida está caro, a poupança baixa, não há espaço para manter o estilo de vida da época da pandemia, quando chegava cheque pelos Correios. Olha a perspectiva do Samir. E aí, Lácio, como é que você viu a bateria de dados das nove e meia da manhã? Bem-vindo e bom dia. Fala, Léo, bom dia, bom dia a todos. Cara, na minha visão tem um mix aí, né? Tem um mix onde, porque você tem que levar em consideração o seguinte, se o mercado tivesse, de fato, entendido que o varejo vai tirar a pressão inflacionária, a gente não estaria tendo o mercado pesando como está pesando agora lá fora. Tudo bem que não está pesando absurdamente, mas está pesando. E, para mim, quando eu faço uma leitura média desses dados que saíram hoje, eles só trazem informações que ainda deixam o Fed sem confiança para poder mexer nos juros. Não é à toa que a FedWatch deu essa desacelerada. E sobre poupança, não lembro agora qual dado, junto com qual dado saiu, mas dos últimos dados que saíram entre essa semana e semana passada, mostrou que a poupança está aumentando. Na verdade, eles estão começando a ficar um pouco mais restritivo nos gastos e estão começando a guardar um pouco mais seu dinheiro. Não lembro agora qual dado, fugiu aqui da cabeça, mas em todo caso mostra que assim, eles estão, talvez a confiança esteja diminuindo um pouco e é aquele momento que assim, deixa eu segurar um pouco o pé aqui, deixa eu começar a poupar um pouquinho mais, em cima do atual cenário que pode ser que não esteja passando tanta confiança. Mas o que a gente pode analisar em cima de tudo que saiu hoje, sendo bem direto e resumindo o cenário, é assim, falta ainda motivadores muito claros para que se tenha um corte de juros em junho, né, Léo? É interessante você colocar esse caráter misto que os dados adquiriram no seu entendimento, assim como o Gelt coloca um contraponto aqui ao Samir, ele diz assim, eu discordo, eu vivi na América se referindo aos Estados Unidos e sempre que posso vou lá, hoje o consumo está realmente baixo, o problema na minha forma de enxergar é que você tem muitos imigrantes que não tem a cultura do saving, a cultura do poupar, pois é um ângulo interessante trazido pelo Gelt, né, porque o americano ele sempre teve esse hábito, na medida em que você tem cada vez mais imigrantes que não necessariamente tem esse hábito, isso produz a nível social uma diferença a respeito do grau de poupança que você é capaz de atingir como sociedade, e se a gente for falar disso, no caso americano tem um dado cultural de enorme peso, certo, Olatos? Os caras lá poupam em bolsa, esquece poupança, 50% tudo na bolsa de valores, assumindo risco e entendendo que os ganhos de capitais são muito interessantes no médio e no longo prazo, tem também esse caráter cultural, eu vi você acenando com a cabeça, você concorda com essa provocação trazida pelo Gelt aqui e também concorda com esse adicional de alocação de capital que para o brasileiro é sempre muito seduzido na alocação para a renda fixa e o americano já por hábito para a bolsa de valores, que é um exemplo acho que eu concordo muito com o Gelt porque o que acontece pega um brasileiro que vai morar nos Estados Unidos ele vai para ganhar mais, certo? Sim. Ele tem a cultura de que bolsa a cultura brasileira é que bolsa é perigoso, bolsa é risco, bolsa é jogo, bolsa é... porque só conhece a história ruim de bolsa então ele não tem a cultura que o americano tem, primeiro que assim o americano tem histórico de juros baixos, certo? juros baixos então não tem renda fixa vamos dizer assim a forma que eles têm de poupar é colocar dinheiro em bolsa tanto é que para o futuro dos filhos muitas vezes eles vão poupando colocando mensalmente capital em bolsa e tudo mais pensando na faculdade dos filhos e tudo mais isso é cultura americana que é a educação financeira de base desde a base o latino não tem muito essa cultura então entendo mexicano, brasileiro e outras que vão para os Estados Unidos para tentar a vida então tem muito isso mesmo eu concordo bastante o americano tem essa cultura o estrangeiro não tem não tem mesmo principalmente se for o latino levando bem em consideração então é mais ou menos nessa linha eu concordo com ele sim Lados responde a nossa enquete nós perguntamos ao público já são mais de 1.200 votos qual o seu sentimento para investir nas bolsas do Brasil e ou nas bolsas dos Estados Unidos é que esse alguém poderia dizer mas o Brasil só tem uma não tem bolsa no plural é que o nas bolsas diz respeito ao Brasil e Estados Unidos aqui então nas bolsas do Brasil e dos Estados Unidos 30% entendem que Estados Unidos é venda Brasil é compra é a maioria 20% entendem que Estados Unidos é venda Brasil é venda também 29% quase um empate entendem que Estados Unidos é compra e que Brasil é compra e 21% entendem que Estados Unidos é compra e Brasil é venda o que que dá pra ferir aqui 50% estão concordando que Estados Unidos é venda e 50% estão concordando que Estados Unidos é compra então tá divididíssimo aqui se você somar os percentuais já Brasil deixa eu somar aqui 60% compreendem que Brasil é compra e 40% compreendem que Brasil é venda eu acho que dá pra tirar uns insights aqui dessa enquete quer dizer na simetria faz sentido né os Estados Unidos eles avançaram muito o Brasil acabou ficando então a galera tá entendendo que a simetria favorável pro comprador tá mais no Brasil mas olha como tá dividido o racional pra os americanos ah subiu pra caramba metade acha que vai corrigir tô fora Estados Unidos é venda a outra metade fala não os caras continuam com fôlego é alta é compra como é que você responderia a essa enquete bom nunca posse contra a América né acho que isso tá mais que provado né Léo e é só se levar em consideração né a gente tá até brincando hoje o corte de juros nos Estados Unidos é que nem a morte né a gente sabe que uma hora vai acontecer né então essa é a certeza que a gente tem né e você pode ter certeza que quando começar a cortar juros nos Estados Unidos a bolsa não vai cair tá e então assim tá vendido em Estados Unidos eu não estaria de forma alguma tá acho que tem os seus momentos de desaceleração de queda normal né mas assim lá vai muito bem obrigado as questões né tanto é que assim por mais que você veja os dados e tudo mais você não enxerga que a economia americana vai entrar em recessão ou seja um heartland né não vai então tudo tende a continuar performando para lembrar que o IA vai continuar puxando da economia lá vale lembrar que o setor industrial está todo barato nos Estados Unidos ou seja quando começar a cortar juros vão começar a performar também então assim eu não concordaria com a questão de vender Brasil vender Estados Unidos agora a questão de Brasil Léo eu acho que assim não é nem a questão de vender Brasil eu não venderia Brasil também só que a questão de Brasil a gente ainda precisa de ver esse movimento nos Estados Unidos né de corte de juros ver uma melhoria de China né e também claro aí põe no bolo aí ver o início do corte de juros da Europa que vai acontecer já já tá então seja Brasil está para venda na minha visão não só ainda não está para compra né e vou reforçar minha frase ainda não está para compra não quer dizer que não vai estar tá então acho que isso é muito importante então eu estaria no grupo ali de se fosse tivesse que escolher só tivesse opção compraria Brasil e compraria Estados Unidos mas eu acho que ainda não está no momento de comprar Brasil vai estar em breve quando a gente vê China ter alguns movimentos mais positivos de estímulo e principalmente quando Estados Unidos tiver decretado a questão do corte de juros é legal o teu ponto você quase foi na mesma linha do Alex Florentino Brent ele está dizendo aqui eu gostaria de votar Estados Unidos venda aí você discorda você entende que é compra e Brasil não estou querendo no momento aí vocês concordam Brasil neste instante você não está querendo você está esperando ainda um alinhamento de variáveis para sugerir compra para o Brasil mas venda para o Brasil você já não está achando que é o cenário base é mais compra a depender das variáveis ou do rearranjo delas nós temos 11h16 o Diego chama Brent petróleo Brent de volta aos 85 dólares ou Diego exatamente com cada vez mais margem 85 dólares e 20 centavos neste momento 1,39% de ganho no intradiário para o petróleo Brent Léo vamos fazer o cruzamento com a negociação da bolsa agora bom primeiro né gente e aí é legal ouvir o Latos nesse sentido a curva de juros brasileira a gente não falou das vendas no varejo no Brasil Latos elas são mais retrovisores mas nós tivemos força nas vendas do varejo uma senhora força a curva de juros já abriu estressada em função disso precificando eventual inflação mais forte nós temos agora 8 pontos base meio em média em média a mais na curva a curva americana estressou bastante você estava ressaltando aqui nós chegamos a ver 8 pontos base a mais nos yields de 10 anos claro que uma coisa puxa contamina a outra o IBOV está praticamente no 0 a 0 o dólar vai subindo 0,11 4 reais 9,80 e sobre Petrobras com esse gancho do petróleo a gente vê os papéis até tímidos subindo 0,30% em média se o petróleo estivesse puxando com fôlego nós poderíamos ver uma Petrobras ainda mais forte ainda mais diante de tudo que caiu Prio 3 por exemplo vai subindo 0,50% já supera os papéis de Petro fala um pouquinho o Latos discorda por que Latos? manda bala o Léo o petróleo ele ficou de lado por um bom tempo ficou na região 77, 78 um bom tempo e agora começou a ganhar força seja por relatório da OPEP dizendo que a demanda vai ser maior para o petróleo mas ela vai manter os cortes seja pelo relatório da Agência Internacional da Energia hoje também que reforçou que acredita no aumento de demanda em 2024 e seja por questões geopolíticas ali a Ucrânia atacando algumas refinarias da Rússia isso pode aumentar a tensão principalmente se a Ucrânia conseguir atingir a produção de petróleo da Rússia de fato e tudo isso vai botando pressão no petróleo para cima certo? o petróleo para cima ele bota a pressão inflacionária nos Estados Unidos ele bota a pressão inflacionária na Europa e ele bota a pressão inflacionária aqui no Brasil porque vale lembrar que o Brasil trabalha com a paridade internacional e que em algum momento se esse petróleo continuar ganhando força vai voltar de novo aquela novela que assim olha o Brasil está pagando caro no petróleo e está vendendo mais barato aqui internamente e você pode ter certeza que o governo não vai deixar de forma alguma a Petro subir o preço de combustíveis e isso novamente volta a afetar aquela questão de ingerência na Petro então é importante olhar isso do mesmo jeito que é importante olhar que se esse petróleo continuar subindo nos dados americanos pode afetar um pouquinho tudo bem que a gente tem lá os dados que tiram a volatilidade do petróleo e tudo mais mas se ele permanecer por um longo período ganhando força faz preço faz diferença e isso também afeta essa questão de política monetária tanto é que assim no movimento que a gente está vendo o petróleo agora você percebe que ele está começando a pressionar o dólar para cima também então isso é um fator de alerta então acho que por isso que eu não concordo que a Petro tende a performar com o petróleo ganhando força com o petróleo ganhando força não faz sentido Latos eu estou contigo também na leitura o meu ponto é que Petrobras já está acumulando deixa eu ver aqui em uma semana 10% de queda média então eu imaginava que com o petróleo mais forte certamente o teu racional ele está correto ao constatar que isso pressiona preço de combustíveis é bastante inflacionário e um governo já preocupado com a queda na popularidade tende a ter mais um incentivo para se intrometer na política de preços da estatal que até aqui não aconteceu de maneira veemente por enquanto a política de preços mudou para não mudar então veja essa verdade e aposto nela no entanto quando eu lembro que Petrobras caiu 10% e o petróleo subindo como está eu imaginava que pelo menos nisso o mercado se agarraria para devolver parte das perdas de Petrobras não é uma verdade a alta de Petri 3 e Petri 4 está em 0,30 diga lá então mas você tem que levar em consideração qual foi o motivador que fez ela cair 10% e não foi porque o petróleo caiu e sim simplesmente por ingerência na empresa questão de balanço mais fraco questão de dividendos questão de intervenção por parte do governo lembrando que se ela praticar uma política de vender mais barato do que ela paga no mercado internacional isso afeta os próximos balanços também e claro vai mexer com o dividendo vai mexer com tudo isso então seja o motivador que fez ela cair 10% ainda prevalece exato e é interessante a discussão pelo seguinte qual que é a variação percentual de avanço do Brent agora? do Brent neste momento 1,25% de alta está em 85 dólares e 30 centavos você vê eu poderia contrapor na seguinte pegada Olatos beleza o que fez Petrobras cair 10% é algo que ainda não tem solução então não faz sentido avançar esses 10% de volta ou recuperar com fôlego por outro lado no dia em que o petróleo está avançando 1,45 Petrobras não chega em média nem a 0,30% de avanço essa descorrelação que você justifica com o aumento da pressão política em torno da Petrobras é a chave para compreender o porquê que não está avançando só que aí quando eu vou para as Junior Oils eu não estou vendo a não ser que o mercado comece a correr atrás disso agora mas quer ver a Priu a Priu a Priu dobrou dois minutos atrás eu olhei para a Priu estava subindo 0,40 agora está subindo 0,72 praticamente dobrou viagem alta em Priu já vai se candidatando a um dos destaques aqui quando a gente mapeia na ponta oposta Petro Reconcavo está caindo 4% não está aquele dia de leitura pura do setor de petróleo geralmente com o petróleo avançando 1,5 quase 2% se você quiser exagerar você tem as Junior Oils avançando e a Petrobras naquela dinâmica mista invariavelmente o mercado preferiu surfar junto com Petrobras embora menos do que com a Junior Oils quando o petróleo se apreciou só que é isso né é um balão cheio de incerteza Petrobras diante do noticiário recente inclusive Latos veja só vou compartilhar a tela aqui numa notícia que saiu mais cedo na CNN e o mercado simplesmente desprezou é o tipo de destaque que a gente tem que colocar porque pode fazer preço se o mercado considerar mais mas naturalmente ficou claro que o mercado não considerou tá na tela pra galera Petrobras sinaliza pagar dividendos extras antes de outubro foi uma apuração da CNN da colunista Débora Bergamasco e tá aqui ó fontes que participaram do gerenciamento da crise causada pela decisão do conselho de ADM apostam agora que o repasse pelo menos em parte tá com uma série de poréns isso aqui né pelo menos em parte dos repasses você vai ter um pagamento feito antes de outubro deste ano o mercado não tá ou levando isso aqui a sério na hora de precificar ou ainda achando que ficou pior a parada quer dizer pô o que? antes de outubro? nós estamos em março? você chegou a ver esse highlight ou Latus? cara eu confesso que esse não né eu não sabia desse direcionamento de data né mas assim palhaçada né eu acho que é bem complicado vale lembrar que até outubro tanta coisa acontece e essa percepção pode mudar de novo né então particularmente não faz muito sentido acho que só piora o cenário né o Latus tá me chamando a atenção que a gente tá vendo no quadro clássico aqui do A Vista nós temos 10 pontos base aí já deixa de ser banal hein nós temos 10 pontos base a mais nos pedidos de prêmio vamos ajudar o nosso público a entender o que tá acontecendo o Ibov tá no 0x0 o Ibov melhorou quando eu olho pra composição do Ibov eu tô vendo aqui ó Embraer Eletrobras Itaú Petrobras ajudando a puxar e você tem a maior parte dos papéis bem tá bem dividido né não à toa o Ibov tá no 0x0 mas você tem na ponta oposta ó por pontos quem tá tirando mais Vale B3 e CEMIG mas é um Ibov lateral o dólar tá subindo 0,18 em linha com o que o DXY vai sugerindo agora a curva de juros brasileira pedindo 10 pontos base vai chamando mais atenção pelo peso só que quando eu olho pros yields de 10 anos lá nos Estados Unidos e eu vejo os caras pedindo 8 pontos base a mais a curva brasileira pedir 10 pontos não é nada né como é que você tá vendo essa virada aí um pouco mais de ímpeto maior do risco como a curva tá apontando nesse instante Léo eu ainda vou vou botar na conta essa questão do petróleo cara porque o que acontece a gente a gente já tem uma expectativa né aqui internamente de que o BC vai começar a diminuir o ritmo de corte de juros certo tanto é que assim já se fala na retirada do foreign guidance já tá um pouco em cima disso a inflação já não tá desacelerando tanto você pega o petróleo botando pressão do jeito que ele tá botando aí também levanta uma pulguinha atrás da orelha aí que isso em algum momento deveria remeter uma alta de combustível uma alta de combustível ajuda a pressionar a inflação que também ajuda a o BC ser mais cauteloso com a questão de corte de juros que acaba aumentando diminuindo vai a expectativa do mercado com juros mais baixos aqui tá então isso acaba pressionando a curva de juros né então eu olho por essa ótica viu lá é Lato você tem muita razão nisso que você tá colocando e eu vou te complementar nas últimas três fotografias do IPCA eu destacava isso mais cedo nós tivemos uma fotografia inflacionária superior à que se imaginava o Banco Central colheu várias surpresas positivas no segundo semestre do ano passado não colheu nas últimas três fotografias o IPCA veio mais salgado do que se imaginava se você somar isso ao petróleo e o caráter inflacionário que o ativo do petróleo a commodity tem eu acho que a gente matou a charada aqui na conversa mesmo porque a curva de juros não para viu Lato 11 pontos base a mais máxima entrada em todos os vértices eu vou repercutir agora como é que tá a curva de juros americana tá na tela também pra galera e os de 10 anos quase 9 aumentou mais agora 4,28% quase 9 pontos base a mais nos pedidos tá aqui ó o petróleo acima dos 85 o cobre na baixa olha o minério de ferro já tá perdendo 102 dólares a tonelada em Singapura é um cenário misto e é claro que a gente tá de olho nas tensões geopolíticas agora olha esse DXY a gente tá fazendo investigação aqui pra ver se na geopolítica houve alguma manchete mais pesada tá pessoal 103,19 pontos 0,40% é um dólar mais forte isso costuma combinar com fuga para proteção de capital em cima da moeda americana é o ativo que mais rápido reage deixa eu até ver aqui o Bitcoin tá caindo tá saindo de 72.800 exatamente em linha com o que o Latos fala o Latos não olha pro Bitcoin como um ativo de proteção de capital atenção pessoal o Caio vai me passar a fonte a informação que chega aqui é Putin uma unidade nuclear no espaço é uma prioridade tradução literal do que o Caio acaba de me mandar Financial Juices o agregador de notícias tá destacando com peso a fala de Putin que tá dobrando a aposta Latos na perspectiva de uma eventual guerra nuclear se necessário for a tradução literal do que ele disse nos leva a uma unidade nuclear no espaço é prioritária ele dobra a aposta ele vem ameaçando nesse sentido uma escalada de violência até em nível nuclear se necessário for ele está basicamente dobrando a aposta neste irracional num mundo que já orbita em muita tensão que já está rodando em muita tensão você vê que a reação ela também acontece eu acho então que a gente agora deixa o tabuleiro mais completo ainda Latos de um lado você tem o estresse no petróleo que também pode beber das águas dessa escalada retórica então você tem um petróleo mais caro que pressiona a inflação curvas de juros pelo mundo fortalece o dólar e você tem uma escalada de retórica ainda mas a retórica é o prenúncio da ação na guerra que vai sugerindo maior proteção de capital tanto que o dólar está subindo olha o bitcoin favorecendo a sua tese a sua tese é que o bitcoin não é um ativo de proteção de capital ou se é é em segundo plano em primeiro plano ele é muito mais liquidez global e afins o bitcoin está abandonando a faixa dos quase 73 está ameaçando perder a dos 72 é uma queda para a gente monitorar o ouro poderia me contradizer porque o ouro que aí sim está mais associado a proteção de capital está caindo 07 também vamos ouvir o nosso jefferson latos e a visão dele foi o que nós achamos de mais quente no noticiário geopolítico e aí qual o peso que você atribui a esse fato meu caro jefferson latos é um papo aquilo que eu comentei com você ontem e reforço né cara o putin não tem muito mais nada a perder a perder então acho que assim não tem mais nada para perder então ele a última coisa que ele pode perder é o que a Ucrânia está tentando fazer que é minar a possibilidade dele extrair petróleo e também refinar petróleo e isso mataria o seu financiador o financiador da guerra e o financiador da própria Rússia se a Rússia perder isso aí não tem mais nada para perder não tem mais nada para perder e aí sim ela vai colocar essa guerra em outra escala e aí isso vem a preocupação por enquanto parece que todo mundo está dando de ombro o Putin só está de retórica não vai fazer nada eu tenho minhas dúvidas eu não apostaria contra eles não de verdade de verdade em cima disso e também acho que isso também está ajudando a acirrar um pouco essa movimentação do petróleo essa movimentação do dólar a questão do Bitcoin ali eu olho muito que para mim não é um ativo de proteção de capital é mais um ativo onde se coloca um dinheiro barato quase que uma aposta em cima disso não acho que tem um contexto em cima da movimentação do Bitcoin o ouro o ouro Léo a gente estuda muito essa questão do ouro aqui também o ouro ele movimenta muito positivamente quando as bolsas estão subindo porque muitos fundos compram ouro para poder contrabalancear suas carteiras assim como quando existe um movimento de queda expressivo de ações muitos fundos se desfazem de ouro da posição de ouro para que? para manter as posições em ações em ativos ou seja ele se desalavanca do ouro para manter para ter margem para manter outras posições e depois quando a coisa estabiliza eles voltam e tomam ouro de novo então o ouro tem muito esse movimento também só para contextualizar em cima disso Excelente Latos nosso tempo já estourou preciso liberá-lo só não queria deixar de atender meu parceiro Marcos Seravolo ele diz assim Leozinho pergunta para o Latos no pique o que ele acha de Warren Buffett aumentando posição em petroleiras seria essa escalada do Putin no discurso de guerra que um cara experiente como Buffett quer surfar porque ele vê um petróleo mais estressado no curto prazo para onde o Buffett vai muito investidor vai também e aí Jefferson Latos eu acho que tem duas coisas aí eu acho que sim claro que é um cara bem informado então ele deve estar olhando para a questão geopolítica mas ele também está olhando para a retomada da China para a corte de juros dos Estados Unidos que tende a aquecer a economia que tende a aumentar a demanda por petróleo também eu acho que é mais por essa linha ele está olhando para o horizonte mais à frente o horizonte mais à frente é impensável você não ter uma China reaquecendo e é impensável você não ter um Estados Unidos cortando juros então eu acho que ele está olhando mais para essa métrica acho que a tensão geopolítica é só a cereja do bolo para ele nesse caso 11h32 Latos muito obrigado é sempre uma aula a gente volta a conversar amanhã estamos juntos Léo sempre um prazer estar aqui com vocês abraço para todos até amanhã valeu bom pessoal nós estamos começando uma cobertura especial nessas movimentações pelo mundo e pelo Brasil a curva de juros brasileira chega a 12 pontos base a mais nos pedidos de prêmio sobretudo na parte longa nós temos um convidado especial com análise gráfica vamos falar com o Júlio Afaz que é trader e analista de investimento CNPI vai nos ajudar a compreender através da análise gráfica as movimentações dessa reta final do Manhã TC News no pregão não perca convidado super especial para a gente trazer para você o que o preço está dizendo o IBOB pessoal sentou na janelinha e ficou ali 0 a 0 128 mil e 33 pontos não mexe comigo eu também não mexo com ninguém beleza lateralizou o dólar está subindo 0,10 é uma moeda americana extremamente comportada em comparação com o que o DXY vai sugerindo nessa alta de 0,40% e a curva de juros começa a abandonar os picos nós temos na parte longa de 12 pontos base 10 pontos base a mais nos pedidos de prêmio vamos ver se esse movimento de retorno da curva de juros vai se consolidar vai se estruturar mais quando eu olho para as blue chips o que é que está se destacando vale cai 0,80% B3 1,5% e quando eu vou para os destaques positivos eu tenho aqui Eletrobras subindo quase 2% é assim que está Elete 3 chama muito a atenção e Santander está até subindo pouco 0,30 mas é a máxima intradiária e é uma virada porque Santander estava no terreno negativo Petrobras para a gente nunca deixar de cobrir Petrobras está subindo 0,3% R$ 36,49 é assim que nós estamos bom pessoal 11 horas e 33 minutos vamos de novo para os Estados Unidos como é que está Dow Jones, S&P e Nasdaq como é que estão esses índices acionários Diego Kerber teve um arrefecimento na queda do Dow Jones e também do S&P mais uma virada no Nasdaq a gente vai para esse giro internacional no oferecimento de WeBull a gente tem queda de 0,09% no Dow Jones neste momento 39.007 pontos o S&P 500 recua 0,13% aos 5.158 pontos e o Nasdaq agora sobe 0,09% aos 16.192 pontos Léo Bom, oficialmente pessoal quem sabe clicar ao vivo oficialmente o que nós temos é isso aqui por parte da Rússia oficialmente o que está acontecendo por lá é que a Rússia nega que haja qualquer ameaça nuclear de Putin e acusa os Estados Unidos de distorção de contexto saudades da Guerra Fria tá aí ó Kremlin ressalta que declarações de Putin sobre armas nucleares são ameaças reação a acusações dos Estados Unidos de retórica nuclear imprudente aqui ó o portal antagonista trouxe esse destaque esse highlight e o corpo da matéria o desenvolve o Kremlin negando bom, o Kremlin vai fazer o que né se o Kremlin vai lá e assume ah, ele realmente chamou na chincha e ameaçou formalmente do ponto de vista da diplomacia inclusive e das leis internacionais isso teria outras implicações cabe ao Kremlin negar é apenas um protocolo poderia também ter ficado calado isso também seria notícia o Kremlin preferiu se posicionar oficialmente dizendo que está negando qualquer ameaça nuclear bom, nós temos 11h35 deixa eu cumprimentar o nosso convidado especial então, o Júlio Afaz trader analista de investimentos está na ponta da conexão Júlio, muito obrigado pela agenda nós vamos embarcar contigo nos 25 minutos finais do Manhã TC News olhando para vários papéis atendendo os pedidos da audiência mas é claro que o destaque inicial eu gostaria que se desse a respeito do dólar que é o ativo que mais pode ser pressionado por esse DXY subindo 0,40 o dólar vai, volta é legal a gente passar um racional para o público que está nos acompanhando agora recuou a 0,04% é um dólar muito comportado aqui no Brasil eu te passo com o último gancho de que se o DXY é uma métrica da qual a gente não pode desembarcar também é reducionista entender que a moeda americana no Brasil vai se pautar apenas pelo DXY DXY é uma métrica sobretudo para moedas desenvolvidas mas não deixa de ser uma referência vamos começar pelo Dollfoot bem-vindo Júlio Júlio, por alguma razão nós não estamos te ouvindo não sei se é do seu lado aí ou se é algum ajuste de nós por aqui se o microfone está fechado daqui a pouquinho recebendo ok eu passo de volta para você e a gente vai com a moeda americana que está no 0x0 em busca de direção o Marcos Ceravolo está por aqui olha o Ike Grafista que faz tempo que eu não vejo está aqui no chat ele estava correndo para caramba com algumas posições sobretudo de Cash3 e ele está participando aqui da nossa cobertura dizendo os pagamentos de dividendos aos acionistas em todo o mundo atingiram um recorde de 1,66 trilhão de dólares no ano passado o impacto positivo dos dividendos bancários foi quase inteiramente compensado por cortes no setor de commodities houve cortes significativos de dividendos de grandes empresas como a BHP a Petrobras e a Rio Tinto bem legal o complemento aqui que o nosso Ike traz pensando em liquidez pensando em recurso que gira pelo mundo e também pensando na maneira como esses papéis podem ser reprecificados a partir desse abandono de pico o Fernando Ferrari está aqui o Putin vai para o tudo ou nada a qualquer momento a preocupação vai ser muito mais alimentação com a disparada nos preços a bolsa fica até em segundo plano legal o complemento do Fernandão também e o Marcos Seravolo ouviu com bastante atenção aí o racional do Latos assim como o Alex Fiorentino que escreveu obrigado Léo obrigado Jeff dois mestres sempre uma aula acompanha esse bate-papo que legal Alex também gosto muito um abraço para você e o Lins também está por aqui já ansioso para o Júlio falar dizendo assim grande Júlio Afaz daqui a pouquinho ele vai estar com a gente para repercutir estamos ajustando aqui nos bastidores olha só pessoal impressionante o Ibov no 0x0 mas eu queria chamar a atenção para o Indie Foot que está recuando 0,18% em 129.120 pontos Diego eu gostaria de fazer dois giros um giro é pelo setor de petróleo Petrobras e Junior Oils o segundo giro nos leva para as commodities em geral o que a gente está vendo é petróleo na alta minério de ferro na baixa e algumas outras commodities lateralizadas vamos girar a palavra girar a informação você nos ajuda nessa viagem vamos lá primeiro com o setor de petróleo começando com a Petrobras que os dois papéis cujos dois papéis estão no positivo mas o papel ordinário a duras penas 0,03% apenas de alta para a Petri 3 está em R$ 37,03 Petri 4 por sua vez tem um avanço de 0,44% agora R$ 36,53 agora todas as Junior Oils estão caindo a única exceção seria a Enalta e Nat 3 que sobe 0,74% está em R$ 27,20 de resto tudo cai Prio 3 que era a única o único bastiundo da resistência dentro das Junior Oils que estava subindo agora recua 0,22% R$ 48,81 do lado da Petro Recôncavo é a que mais cai dentro deste setor 3,87% de recuo a R$ 21,63 e 3R Petroleum RRRP3 tem uma queda de 1,35% está agora em R$ 29,29 centavos aliás vamos falar rapidamente então das commodities lá fora porque o petróleo Brent não para de estressar está em 1,70% agora de alta em R$ 85,45 quase voltando para os R$ 85,50 então assim vamos ficar bastante de olho no petróleo Brent porque ele está fazendo preço hoje deixa eu até te complementar Diego se você me permitir pelo seguinte o mercado americano está todo no vermelho ressalta aqui o Samir e aí ele diz assim adivinhem quem está no verde CVX estamos falando da Chevron que é como você sabe uma das referências no ramo energético especificamente no segmento de petróleo então CVX chamando a atenção no verde em linha com o estresse da commodity volto com você então Diego mas só para esse complemento se você tem um viés de baixa geral para a bolsa americana e só o setor de petróleo está avançando com essa cotação da commodity que você está narrando alguma coerência tem pois não exatamente vamos pagar rapidamente então o papel de Chevron que você chegou a comentar CVX nesse momento está subindo 0,37% lá no mercado à vista americano 154 dólares e 50 centavos é o preço agora falando da cotação do minério de ferro lá em Singapura é uma queda de 0,88% agora volta a perder o patamar dos 102 dólares está agora em 101 dólares e 65 centavos em Dalyan que também é outra outra referência outra referência que a gente acompanha em Dalyan o minério também está caindo 1,85% inclusive está em 794 yuanes e 50 centavos depois de já ter perdido desde o começo aí do nosso programa os 800 yuanes também um patamar bem relevante para a gente trazer perfeito agradeço ao nosso Diego Kerber que me permite atualizar agora o top 3 das altas e das baixas meus amigos Embraer estava subindo 3 e se eu dissesse para vocês que agora ela sobe 6,20% Embraer dobrou o viés de alta 28 reais com 31 centavos em alguma medida isso empurra o Ibov mais para alta do que para baixa passa a subir 0,03% agora Ibovespa em 128 mil São Martinho subindo 3% na máxima entrada de área SMTO3 Alô Varejo 27 reais 22 centavos Marfrig vem na sequência e fecha o top 3 2,62% e avanço 10,20% é o que nós temos ponto oposta Petro Recôncavo caindo 3,64% fica ainda mais constrangedora essa queda de Petro Recôncavo quando você lembra que a variação do petróleo está assim está nesses moldes Semig caindo 3% 11,23% e Natura punida depois de decisão de Carf está caindo agora 2,67% a 18 reais com 25 centavos e atenção para Braskem Braskem ameaça entrar no top 3 das baixas recuo de 2,64% 20 reais com 28 centavos 18 minutos para o meio dia Diego Kerber chama atenção para os papéis de Cirela é isso? pois não Diego na verdade eu chamo atenção para os papéis de Gafisa GVSA3 que estão disparando 10,58% estão agora em 12 reais e 24 centavos e não tem uma notícia específica que justifique essa alta a última informação que a gente tem foi de justamente do dia anterior do dia de ontem portanto uma atualização que a Gafisa diz que deve exercer direito de defesa em pedido de falência informação do portal Eu Quero Investir e também com relação ao novo aumento de capital a gente chegou a pagar essa informação no começo da semana então em nenhuma autorização parece mais fluxo mesmo obrigado Diego vamos cumprimentar então o nosso convidado agora já está ajustado aqui para a gente partir para o primeiro racional dele mais uma vez Júlio Afass bom recebê-lo ele que é trader e analista de investimentos CNPay eu deixei o gancho aqui para a gente começar pelo dólar vamos lá Júlio bem-vindo bom dia tudo bem aí com vocês um prazer estar aqui com vocês na TC e acho que agora sim o áudio ok está ótimo estamos te ouvindo Júlio pode mandar bala vamos começar pelo dólar então já deixou o gancho aqui dólar lembrando a todos que eu me baseio somente aqui pela análise técnica então independente de notícias a gente vai dar uma olhadinha no dólar começando pelo gráfico diário boa então vamos ver aqui o dólar o dólar ele tem aqui para mim no macro eu vejo uma situação complicada entre esse topo aqui que ele formou na região aqui do 5 bola 5,15 passa 15 pontinhos para cima não vai e aqui na região do 930 também ele formou uma consolidação no diário então eu vejo o pessoal reclamando da dificuldade do dólar no day trade é exatamente por conta desse cenário a gente tem uma situação aqui que já temos aqui 1,2,3,4,5 dias que ele está enroscado com velas aqui fazendo vela de diário de 30 pontos então quer dizer se você quer de repente pegar mais que 10 pontos aqui fica difícil no dólar interessante então enquanto ele estiver dentro desse cenário graficamente fica complicado a gente pode até vir para um gráfico semanal aí ver que o semanal também está enroscado pode limpar esse gráfico subir para o mensal e aí você vê 2G não dá dinheiro para ninguém então o gráfico de 2G não dá dinheiro para ninguém é indecisão então o mês que tivesse aqui em dezembro começou janeiro aqui com uma forte vela e depois parou a gente já tem 2 meses aí com gráfico de 2G estamos aí na metade do mês e parado o dólar aí você pode vir para o intraday a gente tem aqui um setup que a gente trabalha todos os dias que é mínimo e máximo da vela do 10 minutos para buscar 10 pontos no dólar então hoje ele fez aqui uma venda uma venda não deu 10 pontos deu 8 pontos a gente tem a regra de proteção também sai com parcial e depois a compra permitiu você pegar os seus 10 pontinhos aqui com calor nunca é tranquilo mas ele foi sim 10 pontos a gente até tinha aqui a opção também de você carregar atrás da vela e aí quem carregou atrás da vela saiu com 14 pontos quem segurou um pouquinho mais acabou pegando 19 pontos 10 pontos é alvo já tem que ter o alvo de saída lá senão não sai e agora ele virou para a venda fez uma forte queda aqui mas não completou 10 pontos eu tenho a movimentação de fractal para quem entende um pouquinho o que eu estou falando fractal ele não completou fractal por 2 pontos e está vindo aqui para trás então graficamente eu tenho aqui uma região de compra no dó que é a retribonate da pernada de alta região de 50% quem cai lá por 5 minutos 2 minutos pode ter dado entrada na compra pelo 10 minutos ainda não e se ele subir eu tenho essa projeção desses 30 pontos para cima que legal então aí ele vai e completa o fractal quem sabe ele faz o fractal 5 de 50 pontos para cima por hoje é isso se ele cai ele perde a região de retração dele e aí começa a enroscar de repente para vir buscar a mínima vamos ver está aí o Júlio Afaz é uma aula de gráfico aqui tem gráfico diário mensal semanal intraday métrica dos 10 minutos vários ângulos para traçar o racional do dólar Júlio até para a gente conseguir contemplar mais ativos financeiros a audiência está vibrando muito com a tua presença aqui na nossa atração de hoje no Manhã TC News deixa eu te endereçar alguns highlights de papéis que vão chamando a atenção e aí você se despede com algum destaque que você queira trazer diante dessa bagagem enorme que você tem no mercado vamos para Embraer EMBR3 é o papel que mais avança na composição do IBOV sobe 6,19% e eu tenho duas demandas aqui que o público está endereçando sobretudo pelo WhatsApp Léo Embraer subiu demais já vale entrar meio que na venda para acompanhar um eventual retorno dessa alta de Embraer ou tem fôlego para mais que é a segunda pergunta ou tipo de pergunta que chega pô eu estou achando que Embraer tem mais fôlego ainda graficamente existe quero mandar um abraço aqui para a Lini e para a Regina Reuter ambas se interessaram nessa abordagem nesse papel Embraer Julio pois não bacana demais olha a Embraer inclusive eu faço todos os dias aqui na TC das 8h30 às 9h o nosso morning call então a gente atende a pedidos faz ali todo o pedido de ações que o público pede a gente faz também eu trago desculpa trago ações para a gente analisar e Embraer está no nosso radar teve uma bandeira aqui para quem gosta de figura gráfica ela formou uma bandeirinha aqui na pernada de alta e tem ativa lá para cima então Embraer não é ponto de venda e sim é bom para quem está comprado se eu vou projetar alvo aqui vou pegar essa perna aqui na análise técnica vou projetar essa bandeira para cima é uma forte alta eu pego a porrada da Embraer lá para cima eu tenho mais alvos eu coloquei até 30, 31 aqui mas ela tem até o 31,86 lá para chegar se fizer a pernada aqui do semanal inclusive não é nem do diário então aqui se a gente olhar para o gráfico semanal eu tenho bastante vela aqui poderosa subindo viés de alta em todos os tempos gráficos eu tenho plena tendência de alta na Embraer nada de venda olha aí é voando que se vai Embraer tem mais espaço de avanço o gráfico está bonito esse é o Júlio que está recebendo o carinho do público o Ronaldo Leman o Júlio é fera parabéns TC News o Alê de Jurerê também está aqui o Carlos Belo só convidar dos bons excelente ô Carlão vou passar inclusive aqui para a nossa produção viu um abraço o Flashpool Scalper o Júlio é um eterno grafista quem mais a Edna e aí a Edna chama atenção para a Semig vamos então inverter o jogo aqui porque Semig o Júlio é um dos destaques de baixa Semig 4 caindo 3% e tem esses ruídos também no noticiário político Zema Lula Lula Zema o que você pode falar de Semig 4 Semig 4 comentamos hoje lá no Morning Call também quem quiser seguir é Júlio Afaz todas as redes sociais Júlio Afaz Semig 4 olha só ela tinha um triângulo formado estava bem enroscado no diário tinha uma compra acionada aqui atrás lá de dezembro veio e chegou na região de resistência sentiu o poder da resistência aqui e mandou a pernada de queda hoje ela vem aí com uma forte queda e tem agora a perspectiva de rompimento desse fundo aqui caso rompido nós vamos buscar mais queda aqui vamos olhar primeiro aqui para a retração dessa puxada de alta eu tenho aqui para mim olhando aqui Fibonacci respeita bastante adoro Fibonacci e ela pode vir aqui na região aqui do 10,90 vamos ver para hoje pode encerrar o dia aqui na região dos 11 reais 11,10 reais segue vendida a Semig nada a ser feito a não ser manter liquidez ou venda na Semig e aí Júlio tem o Digão ele dizendo o seguinte TC sempre trazendo profissionais top de linha parabéns Júlio queria saber como o MRV está graficamente deu seu show em cima de MRV eu acompanho muito no Almoço de Negócios as participações do Vitor Kitzman e o Vitor tem destacado o nível de assimetria em torno de MRV do ponto de vista dos fundamentos vamos ver se o gráfico corrobora com a tese pois não Júlio é muito legal isso que você comentou porque assim eu não sou especialista em fundamentos e é muito bom quando os fundamentos se alinham a análise técnica que aí você tem a visão a visão fundamentalista da empresa a saúde da empresa e aí alinhado ao core que é o gráfico que é o sentimento humano ali então aqui na MRV eu tenho uma compra acionada pelo Semanal aqui com uma barrinha que eu chamo de Inside Candle é um padrão Harami tá certo então ela tem a compra de Semanal que precisa romper esse topo ela tem uma resistência imediata aqui eu não vejo ponto de entrada no momento bom para quem já está comprado tá e aqui pelo diário eu também tenho a compra acionada e a briga para passar esse R$8,27 aí tá se ela subir um pouquinho mais eu tenho a retração nada aqui com regiões de regência tá e aí olhando para a MRV ela está vindo aqui de uma situação de queda tá ela quebrou a linha de tendência nesse primeiro momento gráfico olha só quebrou aí veio testar e não aguentou não aguentou mas também não rompeu o fundo aqui embaixo então ó ficar esperto com a MRV quem está comprado stop aí na mínima do mensal para quem quiser carregar e aí quem tiver com gráfico diário vai ter que esperar o pullback para entrar aí nesse momento se você entrar agora fica enroscado com ela aí fica refém do trade às 11h52 Júlio Afaz trader e analista de investimentos está com a gente nessa reta final de manhã TC News direto priorizando sempre os membros do YouTube a Tati Tati SCR está por aqui ela diz Banco do Brasil vocês poderiam analisar por favor eu acredito que possa buscar topo novamente vocês também a Tati está aqui participando BBAS3 Júlio vamos lembrar que em função do noticiário de Petrobras houve contaminação de Banco do Brasil a Petrobras falou levanta Banco do Brasil até levantou vamos fazer um revezamento uma troca só que aí Banco do Brasil caiu junto com o Petrobras não rolou mesmo o mesmo direcional não rolou mesmo a direção que se imaginava traz pra gente o que o gráfico sugere sobre Banco do Brasil meu caro Júlio vamos lá gráfico obrigado a todos pelo carinho obrigado a todos os comentários Banco do Brasil eu já tenho alguns dias de lado então vai pra lá vai pra cá e aí Petrobras influenciando a turma não sabe o que faz com o Banco do Brasil tá de lado já tem alguns dias lateral gráfico diário mostrando eu tenho envelope de alta no Banco do Brasil não vejo ponto de entrada no momento semanalmente falando eu tenho um doji na semana anterior não perde nem mínima nem máxima só que a semana tá trazendo o Banco do Brasil pra baixo é viés de alta no Banco do Brasil e da eu tenho condição do diário e tenho essa situação aqui também nesta vida hoje do semanal tá então eu ficaria aqui com o gráfico mensal esperar fechar o mês aí tá por enquanto a posição de Banco do Brasil é uma posição comprada mas eu não vejo ponto de entrada no momento então segue comprado pra quem tá mais pra longo prazo que mais que eu posso dizer de Banco do Brasil quem trabalha protegido com opções já fez o lançamento coberto e já fez a trava ele quebrou essa linha de tendência aqui mais fraca aqui do diário e agora tá segurando a queda então eu não vejo a entrada no momento e vejo aí uma real situação de proteção aí pra quem tá posicionado Júlio portanto consagrando aqui a leitura de Banco do Brasil e a maneira como ele enxerga o papel bom como eu prometi Júlio te deixo à vontade para um último highlight você tá exposto ao home broker tá avaliando o comportamento dos ativos financeiros já que você tá organizando as malas e as coisas pra ir embora traz pra gente o seu último destaque na dinâmica de negociação desse dia 14 de março pois não Júlio vamos lá posso falar aqui também um pouquinho rapidamente do índice futuro tá que é o nosso a vontade o chefe aí do day trade a maioria gosta de day trade eu tenho aqui o índice é o seguinte vou até colocar aqui no 15 minutos tá a seguinte situação ele tá acompanhando o IBOV logicamente né eu tenho essa vela de alta aqui do diário que foi uma vela com bastante força e ele não conseguiu confirmar esse rompimento era um rompimento importante pra retomada da alta do IBOV aí o IBOV não vai pra frente e se também ele respeita bastante essa região aqui mandando pra baixo então olhando aqui pro gráfico de 15 minutos eu tenho uma situação aqui ó onde eu tenho um setup bem legal né que eu chamo de high low tá olha só que bacana né olha só que bacana então aqui no gráfico de 15 minutos eu tenho uma venda no índice aqui nessa vela 4 tá uma venda que já deu alvo ou parcial né pra quem não pegou exatamente o alvo aqui e aí tinha uma região de suporte aqui embaixo né nessa região aqui dessa velona eu tinha alvo mais pra baixo aqui do 600 no 580 ele chegou no 595 aí por 15 pontos não chora deu a pancada pra cima lá no semanal isso aqui é fundo de semanal então ele tá respeitando bastante ó mas não consegue reverter então aqui olhando pelo 15 minutos pra quem foi na compra ó já tá tomando calor aí tá por enquanto os preços estão se mantendo em alta né aqui acima do 100 mil e se ele perder 129 mil ele volta pra região aqui da região do 800 900 tá então é a situação do mercado fica rico fica pobre né ó vai lá fica rico fica pobre complicado vindo com as ações ó eu vou voltar aqui no gráfico diário vamos pegar aqui o gráfico limpinho que eu gosto tá é o destaque pra WEG ó WEG 3 tá opa WEG vamos lá pra fechar é quem tava comprado com a WEG aqui ó teve uma bandeira de alta querida né e disparou tá então agora eu tenho a WEG aí ó na continuidade da alta né ainda não conseguiu reverter eu fico com o gráfico semanal que tá poderosão lá de repente fecha a semana sem pavio também ó como ele fez não fez pavio aqui atrás eu tenho pra mim que essa vela do semanal aqui fecha o marobuzul lá pra cima eita olhar de julio afaz trader e analista de investimentos conseguiu ainda achar o espaço aqui pra um highlight de WEG julio eu tenho uma boa e uma má notícia a má notícia é que nós não temos tempo pra mais nada a boa notícia é que você vai voltar garotinho você deu um show aqui a audiência adorou nós também muito obrigado parabéns pelo trabalho a gente sabe a referência que você é dentro do mercado financeiro aqui no Brasil e a gente espera voltar a tabelar contigo assim que possível for e será muito obrigado e um super abraço bacana demais um prazer estar aqui e a galera com o tempo se eu voltar a gente vai se conhecendo e eu vou contando um pouquinho da minha história também análise técnica então é o meu carro-chefe pra tomada de decisão seja gráfico livre seja com indicador seja do jeito que for maravilha maravilha vamos aprofundar ainda mais um abraço julio valeu um abraço a todos fiquem com Deus tchau tchau valeu TC News seu resultado é nossa marca